Música Muito bem, vamos agora corrigir a questão 28. Essa questão tem aqui o gráfico de uma... Nós temos uma parábola, temos uma reta, representam funções do segundo grau, parábola, função quadrática e função afim. A função, no caso, é até uma função linear aqui, porque o gráfico passa pela origem. Vamos ler? Na figura abaixo, estão representados os gráficos de duas funções reais, f e g, com domínios reais. Para cada x pertence a r, a função h é definida por h de x igual a f de x vezes g de x. Por exemplo, h de 8 é igual a f de 8 vezes g de 8. Então, o que a questão está pedindo? Muito simples, qual o valor de h de 5? A gente vai resolver isso só olhando pelo gráfico. Por quê? h de 5, por definição, é f de 5 vezes g de 5. Mas quanto é f de 5? O que a gente faz? Olhe para o gráfico. Quando x vale 5, qual é o valor de y na função f? 2, correto? A gente tem aqui, então, 2, mas esse ponto é um ponto comum com a função g também. Estão vendo? Então, aqui também, quando o x vale 5, nessa função g, o y também vale 5, perdão, vale 2. A função também vale 2. Então, olha, h de 5 é só isso, gente. É igual a 2 vezes 2, que é 4. Fácil demais, não é? Só olhando para o gráfico. Portanto, a resposta certa, letra B. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.